Fala galera, já já vai começar um dos vídeos mais engraçados da história do pagode da ofensa Mas antes, eu vou te dar um recadinho do OneFootball, cara Se você quer saber de tudo que tá rolando no mundo do futebol, baixa o OneFootball no seu celular, se liga aí, ó Agora que começou a temporada 2019 para os times brasileiros E você quer ficar por dentro dos jogos e das contratações que estão rolando Você precisa baixar o OneFootball no teu celular Com ele você tem notícias fresquinhas do seu time e de clubes do mundo inteiro Você também recebe as escalações do seu clube e muito conteúdo pra quem gosta de saber de tudo de futebol E pra baixar tá facinho, o link tá na descrição e no topo dos comentários Tem pra iPhone e tem também pra Android e é totalmente gratuito Então não vacila e baixa o OneFootball no teu celular E que comece o vídeo 1, 2, 3 e foi Samba de novo, chacha Samba, chacha, samba Samba, e samba E tataratatatatatata Olá, galera, curtiu o Fagas da Ofensa? Hoje estamos aqui na Volta às Aulas! Nas aulas do CDF, nas aulas do Estudiosos, não! Nas aulas da molecada vagabunda que só veio aqui pra ver quem veio pra sacanear Então é o seguinte, roda a vinheta e vamos sacanear os vagabundos! Voltando às aulas, meu amigo não tem sede Na sala tem que sentar no meio, senão a orelha bate na parede Jogou, primor E tataratatatatatata Ele ninguém cola Ele cola sim E eu vou palar na telha Onde ele esconde a cola É atrás da sua orelha Jogou, primor O livro inteiro Esse quando estuda traz estojo e caneta É zero na matemática, mas é 10 barra 10 na punheta Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata, passa o Elceven Tata-tata-tata-tata-tata-tata, pede o carona sem dedão Jogou, esporrou, vai! Voltou as aulas e você já tá ligada Já tá ligada Vai se formar e ser pós-graduada E ainda vai tá encalhada Tá, 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 chuta que é macumba Ei, tiozinho, vou falar qual é que é Qual é que é? Se formou de engenheiro Engenheiro da Arca de Noé Tamo aqui na escola Por favor, vê se ligue Acho que é escola infantil Porque chegou a Peppa Pig Jogou, bateu e vai Tá, 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 tá Gordinho de roupa Ele tem seios Tá, 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 tá Meio quilo de panceta Amiga do cabelo cololido Falou que é esperto É esperto Essa aí se formou Na facu do Felipe Neto Do xarope Tá, 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 tá Na facu do Felipe Neto Do xarope Tá, 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 tá Tem duas matérias, cabelo feio e chato pra caralho Estudar em particular Estudar em particular Se passou não é feio Não é feio Essa aqui ainda tá pagando Percebi que passou No meio Parçou 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 Minha amiga de calça marrom Passou em última mas não fez feio Ele não fez feio Pra pagar a faculdade Parcelou a mensalidade no meio Aaaaah Aaaaah Acertou Acertou Acertou, miserável Tô xico nico sai Tô xico nico oral Essa japa é paraguaia Porque não passou na federal Ai Tô xico nico sai Tô xico nico oral Essa japa é paraguaia Porque não passou na federal Vai Tamo aqui com os alunos E tamo nesse agito Quem veio só pra fumar maconha Bate palma e dá Um grito Bate palma e dá um grito Bate palma e dá um grito Quem só veio pra fumar maconha Bate palma e dá um grito Quero ver É Minha amiga Floridinha Olha só que legal Tem mais flor na sua blusa Do que em todo o Pantanal De todo o Pantanal Do que todo o Pantanal Tem mais flor na sua blusa Do que em todo o Pantanal Olha o Mirão Assim tá bom demais Assim tá bom demais Volta as aulas da ofensa Vou mostrar como é que se faz Olá Luluzinha Aqui a gente se encaixa Essa aqui pelo tamanho Acho que só tira nota baixa Só tira nota baixa Só tira nota Chão, 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 chão Já no chão, 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 chão Vou mostrar como é que se faz É caralho Esse aqui já entregou Já entregou tudo Só tá esperando a formatura Pra pegar no canudo Pra pegar no canudo Pra chupar o canudo Tá esperando a formatura Formando, obrigado O canudo Qual é o seu nome? Jennifer É verdade? Deixa eu ver o RG Jennifer Daiane Aeee O nome dela é Jennifer Na facula vem de terno Eu sei que faz turismo Porque ela veio do inferno O nome dela é Jennifer É, sei dizendo Eu sei que faz turismo Porque ela veio do inferno Yahoo! Responde minha amiga Responde aqui na palha Aqui na palha A capital de Roma é... É? Itália? Não? Roma já é capital Roma já é capital Já é capital Vou perguntar pro meu amigo Esse rapaz que eu vi que é louro Que eu vi que é louro O ministro do armamento É? Sérgio Moro É da justiça, é da justiça É da justiça, é da justiça Vou te fazer uma pergunta Não tenha um infarto Um infarto Nove vezes oito É? Setenta Oitenta e quatro Error! É setenta e dois É setenta e dois Esse erro para caralho Para caralho Fala galerinha Reta final Para a gente chegar aos 5 milhões de inscritos Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve aqui embaixo E ó Quer o copo do Pagode da Ofensa? Me segue lá no Instagram Arroba Lele Pagode da Ofensa Que lá eu explico melhor Como é que você pode ganhar um Beleza? É nóis! Para o pessoal Que lá eu estou feita